Quando, porém, o fogo é forte, depressa incorpora a si mesmo o que é sobre ele depositado, o que o consome e se eleva a partir disso. Marco Aurélio, Meditações Essa é uma das grandes meditações do Imperador Marco Aurélio, que, como sempre, nos fazem refletir profundamente. Já vou voltar a ela. Mas, antes de tudo, gostaria de te contar uma parábola que reli num livro uns dias atrás. Talvez você já a conheça. Talvez não. De todo modo, vale a pena ouvir. Até porque é provável que, mesmo que você a conheça, não tenha dado a devida atenção. Ela tem várias versões circulando por aí, a maioria a atribuindo à cultura xeroqui. Mas eu vou recontar aqui do jeito que eu li, tá? Certo dia, um velho diz ao neto, Existe uma batalha sendo travada dentro de mim. Uma luta terrível entre dois lobos. Um é maligno, raivoso, ganancioso, ciumento, arrogante e covarde. O outro é bondoso, pacífico, amoroso, modesto, generoso, honesto e confiável. Esses dois lobos também estão lutando dentro de você, e dentro de todas as outras pessoas. O menino olha pensativo pro avô e pergunta, qual dos dois lobos vai vencer? O velho sorri e responde, o lobo que você alimentar. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje, te convido a alimentar o lobo bom com seis pérolas filosóficas que você deve repetir todos os dias. São pensamentos sobre os quais vale a pena a gente meditar. Eu recomendo fortemente que você anote essas frases pra ler e refletir sobre elas diariamente, ou que encontre um tempo, preferencialmente todas as manhãs, pra ver ou ouvir esse vídeo, até que você seja capaz de internalizar esses ensinamentos. Mas agora respire fundo e aceite o desafio de dedicar atenção a cada uma dessas meditações do imperador Marco Aurélio. 1. Para exercitar o autocontrole. De fato, o que caracteriza o movimento da razão e da inteligência é estabelecer com precisão um limite pra si mesmo e não ser subjugado nem pelas agitações dos sentidos, nem pelos impulsos do instinto. No dia a dia, é comum que a gente perca o controle em inúmeras situações. Seja pra algo simples como exagerar na sobremesa, ou pra dar uma resposta atravessada mesmo com uma pessoa que a gente ama. Xingar alguém numa totalmente dispensável briga de trânsito. Ficar vagando sem rumo nas redes sociais em vez de estudar ou trabalhar. Bom, você deve saber como é. Mas às vezes, o limite do aceitável e desculpável é transposto. E você pode mentir pra se dar bem em alguma situação, colaborando pra corrupção que todo mundo critica, mas poucos evitam. Ou você pode ser levado pela luxúria e trair a pessoa a quem você jurou amor eterno. Por isso, é importante recorrer sempre à razão e à inteligência pra que você consiga cada vez mais transformar esse limite que Marco Aurélio menciona em algo intransponível. Aproveite os momentos que mais te irritam ou seduzem como oportunidades pra exercitar essa virtude. 2. Pra buscar a excelência. Esforça-te no trabalho, não como um infeliz, nem como alguém que quer ser alvo de compaixão ou admiração, mas como uma pessoa que quer unicamente mover-se ou deter-se, como a razão social considera justo. A gente tá bem acostumado a ver o trabalho como uma coisa ruim, né? E é fácil de entender. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é aquele emprego que explora todas as nossas forças. Mas o trabalho vai além disso. Qualquer esforço voltado pra uma meta é um trabalho. Então, viver é estar em constante trabalho. E tudo que a gente tiver que realizar deve ser bem feito, respeitando, é claro, nossas prioridades. Mesmo no seu emprego chato e desmotivador, você deve desempenhar as suas funções da melhor forma possível. Afinal, você tá sendo pago pra isso, né? Se é pouco, ou se o trabalho te incomoda demais, arranje formas de não precisar desse emprego. Até lá, dê o seu melhor em vez de gastar energia reclamando ou esperando aplausos. Acredite, eu sei muito bem do que eu tô falando. Imagine então as atividades que só dependem de você, como cuidar da sua saúde, dos seus entes queridos, dos seus estudos, dos seus objetivos. Simplesmente seja o melhor que você puder ser, mas não confunda com ser o melhor que os outros esperam que você seja. 3. Para aceitar ativamente a vida como ela é. Agora vou voltar à frase de abertura, mas no contexto da citação completa. O que é interiormente soberano, quando em conformidade com a natureza, é atingido de tal forma pelos acontecimentos, que lhe é sempre fácil ajustar-se, na medida do possível, aos acontecimentos que são oferecidos. Com efeito, não dá preferência a nenhuma matéria exclusiva, mas se impulsiona na direção de sua meta, ainda que sobe certas condições excepcionais. Produz sua matéria com base naquilo que lhe faz oposição, assim como o fogo quando se apodera do que nele é lançado, sem o que uma pequena candeia seria apagada. Quando, porém, o fogo é forte, depressa incorpora a si mesmo o que é sobre ele depositado, o que o consome e se eleva a partir disso. Fala pra mim, você se contenta em ser fogo de palha? Imagino que não. Se fosse, você não chegaria ao final desse vídeo. Na verdade, não teria nem chegado até aqui. Eu tenho certeza de que você quer que a chama da sua vida tenha a potência de um verdadeiro incêndio. E pra isso, basta que você se apodere de todo e qualquer combustível que apareça. Que você não fique esperando que só aconteçam coisas agradáveis. Então aceite tudo que a vida te entregar com disposição de ânimo. Transforme desgostos, sofrimentos e indignações em combustível. Seja grato pelo que quer que te aconteça. Não reclame. Ame. 4. Para se lembrar de ter bom senso. Pensa também em como ele se negava absolutamente a deixar passar qualquer coisa sem submetê-la a um exame meticuloso e entendê-la claramente. Em como era constante e sempre o mesmo no que tocava suas amizades. Tolerante com as pessoas que com franqueza contestavam seus pontos de vista. Alegre com aquelas que lhe mostravam um caminho melhor. Uma citação dessas quase parece uma piada, né? Um deboche. Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente quando leu isso? Coloca lá nos comentários. Mas tem uma grande chance de ter sido a mesma coisa que passou pela minha. Aqueles conflitos ridículos nas redes sociais. E que tem se espalhado com força até para conversas pessoais. Aquele monte de gente discorrendo com fingida autoridade sobre assuntos os quais não tem o menor conhecimento. Repetindo manchetes ou comentários que leram rapidamente em algum feed. E você já sabe, né? Qualquer opinião superficial já vira bandeira. E o respeito pelo próximo, e a tolerância à diferença, vão embora num piscar de olhos. Segue o conselho do imperador e age no tocante a tudo como prevê essa meditação. E para afinar o bom senso, logo após a sexta meditação, vou propor um exercício que vai abrir sua mente de forma grandiosa. 5. Para conseguir perdoar. Sempre que alguém cometer uma falta contra ti, considera de imediato qual sua concepção de bem ou mal responsável pelo cometimento da falta. De fato, no momento em que estiveres ciente de qual é, não te surpreenderás, nem te encolherizarás. Com efeito, se conceberes o bem ou outra coisa que lhe seja semelhante, do mesmo modo que esse alguém concebe, precisarás perdoá-lo. Se, entretanto, tua concepção de bem e mal não for idêntica à dele, mais facilmente exibirás benevolência diante de sua ignorância. 6. Eu sei, perdoar não é fácil. Não é mesmo. Mas quantas coisas que valem a pena fazer são realmente fáceis? Talvez você leia ou ouça essa meditação e não veja sentido, não concorde com ela, porque a mágoa é muito grande e, na verdade, você não quer mesmo concordar. Mas como diz a parábola do início, alimente o lobo que você quer que vença. Reflita continuamente sobre esta e as demais meditações, e conforme se sentir mais propenso a compreendê-la de fato, você vai perceber que não há razões para não exercitar a virtude do perdão. Ou a pessoa que falhou é boa e cometeu um erro, ou é ignorante e merece sua benevolência e não sua ira. 6. Para manter a alma ordenada. Com efeito, em lugar algum, seja em busca de mais tranquilidade, seja visando distanciar-se de negócios e atividades, consegue uma pessoa mais refúgio que dentro de sua alma. Isso, sobretudo, quando abriga dentro de si pensamentos cuja contemplação lhe transmite imediatamente completo conforto. Digo a propósito que conforto ou tranquilidade não é outra coisa se não uma boa ordem da alma. Olha que interessante, esse círculo se fecha tocando novamente o autocontrole. Quando você tem uma vida ordenada, ela se torna muito mais apta a ser facilmente controlada por você. O ser humano tem diversas dimensões, física, psíquica, espiritual, por aí vai. E a ordenação da alma depende de mantermos todas essas dimensões em ordem, começando pela mais simples de todas. Assim, ações corriqueiras como arrumar a cama ou estabelecer uma rotina diária são o ponto inicial de uma vida que sai do caos em direção à ordem total do cosmos. Você pode saber mais sobre essa jornada clicando no primeiro link da descrição ou do primeiro comentário. E assim, vamos agora ao exercício de que falei. Reflita sobre a meditação a seguir e anote em algum lugar quais pontos você considera que já trabalha bem e quais são os pontos aos quais você deve dedicar maior atenção. Assim, no que é preciso que coloquemos nosso empenho? Apenas no seguinte, um pensamento de acordo com a justiça, uma conduta em prol do interesse comum, um discurso que jamais engane e uma disposição que acolha zelosamente todos os acontecimentos como necessários, como aptos a serem reconhecidos, como brotando do mesmo princípio e da mesma fonte. Agora, compartilhe esse vídeo com aqueles que você acha que vão se beneficiar dele. Curta o vídeo, se inscreva no canal e, sério, não deixa de fazer sua meditação diária. Um grande abraço e até a próxima.